E sobre a CPMI do dia oito de janeiro, nós vamos conversar a partir de agora com o deputado federal Duarte, do PSB do Maranhão, que deve ser inclusive o nome da sigla pra essa comissão. Deputado, seja muito bem-vindo mais uma vez a Jovem Pan News. Boa noite, é um prazer imenso falar com todos vocês, com todos os ouvintes, todos os telespectadores da Rádio Jovem Pan. Falar sobre esse tema de extrema importância, que é essa investigação tão esperada por todos nós brasileiros. Pois é, vários assuntos pra tratarmos em relação a essa CPMI, mas pra começar eu gostaria de pedir pro senhor uma avaliação dessa movimentação dos partidos para indicação dos nomes dessa CPMI. Inclusive, Arthur Maia, deputado do União Brasil da Bahia e também o senador Eduardo Braga do MDB do Amazonas, ganham força justamente para presidência e relatoria respectivamente. Queria, claro, sua avaliação sobre essa possibilidade, de que maneira esse colegiado pode contribuir para essas apurações e investigações e queria que o senhor confirmasse exatamente qual deve ser a participação do PSB. O senhor será o nome, então, a representar o partido nessa comissão? Eu estou muito honrado, muito feliz pela oportunidade de ser indicado e confirmado pelo PSB para atuar como titular nessa importante comissão. É uma comissão parlamentar mista de inquérito, de investigação, formada por senadores, por deputados federais, cujo tema é de extrema importância. A por a responsabilidade daqueles que, de algum modo, contribuíram, instigaram, financiaram, praticaram atos antidemocráticos, atos terroristas, atos que sujaram a nossa história, que prejudicaram o patrimônio público, depredaram o patrimônio público e precisam ser severamente punidos, com todo o rigor que a lei prevê. A gente precisa, com essa investigação, ir além daquilo que o Supremo já fez. O Supremo já responsabilizou, já prendeu aqueles pequenos, eu fazendo aqui uma analogia às sardinhas. Com essa CPMI nós vamos atrás dos tubarões, daqueles que têm, aparentemente, privilégios, daqueles que têm recursos, têm dinheiro, para poder garantir o traslado dessas pessoas que financiaram aqueles acampamentos, que financiaram aqueles atos, que motivaram a prática desses crimes, e eles precisam ser punidos severamente, é porque ninguém está acima da lei. Ninguém pode descumprir regras, descumprir a Constituição, descumprir o Código Penal e achar que não vai dar em nada. A gente precisa mostrar que ela existe e ela vai ser cumprida por todos. Então, eu estou muito feliz pela oportunidade, como advogado, doutor em direito constitucional, de participar dessas investigações, de contribuir para a história, para a democracia do nosso país, e, claro, fazer com que a história seja passada limpa e aqueles que foram, de fato, cometeram algum crime, possam ser severamente punidos. Quanto às desindicações de outros partidos, é natural toda essa mobilização, toda essa mobilização, essa organização, indicação de um nome, depois troca, porque, de fato, nesse semestre, nos próximos, no mínimo, 120 dias, que é o prazo constitucional previsto para uma investigação como essa, é o assunto que mais vai ser falado no país. Então, nós, enquanto parlamentares, temos uma responsabilidade imensa para, de fato, iniciar uma investigação, concluir a investigação e apresentar aqueles que foram culpados, que praticaram atos, e temos, claro, como provar através da CPMI. Agora, deputado, sabe que nós já ouvimos outros parlamentares, além do senhor, agora, sobre essas perspectivas da CPMI e dos atos de 8 de janeiro. E, geralmente, quando a gente fala com um parlamentar mais governista, e me parece que é essa linha que o senhor está trazendo para a gente agora, o foco vai ser em ir atrás desses empresários, que são possíveis financiadores das manifestações do dia 8, que acabaram culminando justamente nos ataques e nas invasões e depredações dos prédios dos três poderes em Brasília, no último dia 8 de janeiro. Agora, deputado, só peço licença rapidinho, porque neste momento a gente está recebendo a nossa audiência que estava acompanhando a Voz do Brasil na nossa rede de rádios da Jovem Pan. Bem-vindo, bem-vindo. A gente está conversando agora com o deputado federal Duarte, do PSB, do Maranhão, que pode ser um nome indicado pelo partido para compor essa CPMI, que deve avançar já na próxima semana. Agora, retomando a pergunta, deputado, eu havia falado para quem chegou agora que a mobilização de muitos governistas é para ir atrás desses possíveis financiadores das manifestações do dia 8, dos acampamentos em frente ao QG do Exército, e que culminaram na invasão e depredação. Quando a gente fala com um parlamentar mais de oposição, o foco é na possível omissão do governo federal para tentar evitar com que essas manifestações e invasões acontecessem e deu no que deu, como a gente acompanhou. Qual narrativa, levando-se em consideração a composição mais provável dessa CPMI, deve se sobressair? Primeiro, boa noite mais uma vez a todos que estão acompanhando agora aqui o Jovem Pan News. É um prazer falar com todos vocês. E a gente precisa fazer com que algumas pessoas compreendam que existe a verdade e existe a mentira. Repetir de forma reiterada fatos mentirosos não vai transformar uma mentira na verdade. A gente não pode ouvir o argumento de deputados da extrema direita que insistem em transformar um algo ex numa vítima. É como um estuprador olhar a vítima e querer justificar o crime de estupro pelo fato dela usar uma saia. Não existe, é criminoso, é estuprador, vai responder com todo rigor que a lei prevê e todas as sanções devem ser apuradas por esse crime horrível que foi praticado. Agora, o que aconteceu no dia 8 de janeiro é fruto de anos de incitação contra a democracia, contra o Supremo Tribunal Federal, contra as instituições de justiça. E o que a gente vai fazer nessa investigação é exatamente identificar aqueles que cometeram crimes e fazer com que eles respondam com todo rigor que a lei prevê. Aqueles que praticaram crimes, aqueles que de algum modo descumpriram o Código Penal, que depredaram o patrimônio público, eles vão responder. Agora, querer culpar o governo, querer culpar o presidente Lula por um crime que foi praticado pelo eleitor do candidato que perdeu, que lá estava, por não concordar com o resultado das urnas, é algo que realmente não tem qualquer tipo de fundamentação legal. O nosso objetivo é fazer com que a Constituição, que já existe desde 1988, fazer com que o Código Penal brasileiro, essa lei que já existe, ela possa ser aplicada na prática. A sensação de impunidade acabou. Quem desrespeita a lei vai responder. Como eu disse e repito, ninguém está acima da lei. Não importa se é rico, não importa se é privilegiado. Se financiou a prática de um crime, se instigou, se incitou, vai responder com todo o rigor que a lei prevê. E eu, como advogado, estou lá nessa comissão exatamente para fazer valer aquilo que a lei prevê. Não há qualquer tipo de dúvida. Está confirmado, está no site do PSB, sou indicado pelo PSB para fazer com que essa comissão possa funcionar. A gente também tem que diferenciar, nesse momento, as crianças dos homens. O deputado André, que fez o requerimento da CPMI, ele é investigado pelo Supremo Tribunal Federal por ter instigado, por ter convocado, através das suas redes sociais, para que as pessoas participassem desse ato no dia 8. E após o resultado, postou em suas redes sociais uma foto do Supremo Tribunal Federal todo quebrado e comemorou o resultado falando que quem sorri seria preso. Ora, se ele instigou, se ele comemorou, há uma ligação entre o ato praticado e o dano gerado. Então, não tem qualquer tipo de credibilidade para realizar as investigações. Pelo contrário, é réu desses crimes, vai responder por esse processo e não pode ter qualquer tipo de condição de investigação. Afinal de contas, ele é investigado. Então, é nessa forma, de forma muito didática, que a gente precisa identificar aquele que é vítima daquele que pratica o ato criminoso. Pois é. Agora, deputado, é um assunto importante, vai demandar uma investigação que certamente consumirá tempo e energia dos parlamentares e a gente sabe que várias propostas importantes deverão ser apreciadas pelo Legislativo Federal, tanto Câmara quanto Senado. de que maneira e o quanto essa CPMI vai impactar na agenda dessas outras propostas que precisam ser analisadas. Tem o PL da Seic News, Arca Bolsa Fiscal, Reforma Tributária, tem também a CPI dos Jogos de Futebol, aquelas apostas que foram feitas, enfim, inclusive CPI que terá participação do PSB. Como administrar tantas pautas importantes assim? Olha, eu até compreendo a postura do governo no início de não concordar com a realização dessa CPMI exatamente porque existem pautas mais importantes. Existem pautas relacionadas, por exemplo, a Bolsa Família, o arcabouço fiscal, a reforma tributária, a atualização das leis que tratam sobre o plano de saúde, o direito do consumidor, o direito da pessoa com deficiência, o direito da educação pública de qualidade, inclusive apresentei uma TEC que garante uma reformulação na cobrança do financiamento estudantil do FIES, que garante aquele que beneficia-se do FIES, que só começa a pagar quando ele de fato tiver inserido no mercado de trabalho, ou seja, tem muita coisa, muito mais importante para ser debatida. Mas a maioria entendeu que seria necessária a realização dessas investigações, então vamos investigar. Ao meu entender, outras instituições podem fazer essas investigações como já estão fazendo, como disse até o próprio Supremo Tribunal, já tem apurado esses processos, julgado alguns processos, mas já que essa situação chega ao Congresso Nacional, nós não vamos nos excluir dessa responsabilidade e vamos ter que acumular mais essa obrigação e vamos fazer com toda a firmeza, com toda a qualidade que o povo brasileiro precisa, afinal de contas, a gente tem uma função fundamental para esse momento, que é resgatar a fé das pessoas na política e nos políticos. As pessoas já perderam a fé na política e nos políticos e através de ações concretas, através de resultados concretos, através de investigações com começo, meio e fim e as pessoas vendo o resultado, pois essa sanção que será aplicada, ela tem um caráter punitivo, coercitivo e pedagógico para desestimular tal prática, para que as pessoas vejam que aquele que erra responde com todo rigor que a lei prevê, que não há uma diferença entre a teoria e a prática. Se está diferente, é totalmente errado e é nosso dever fazer com que as leis que nós elaboramos possam ser cumpridas na prática e essa CPMI tem essa função fundamental. Mas não se preocupe, que nós temos toda essa energia, toda essa vontade para fazer valer esses direitos de primeira, segunda, terceira geração, porque essa é a nossa função. CPMI dos atos do dia 8 de janeiro em destaque nessa entrevista com o deputado federal Duarte Júnior, eleito pelo PSB do Maranhão, a quem agradecemos pela participação. Deputado, boa sorte, bom trabalho e até uma próxima. Eu que agradeço a oportunidade, um abraço a todos vocês, sem precisar de estar à disposição e quero mandar aqui um abraço muito especial ao povo do Maranhão, ao povo da minha cidade, São Luís, capital do nosso estado do Maranhão, um forte abraço para ter certeza que na Câmara Federal, nessa CPMI, vamos nos esforçar ao máximo para que o povo do Maranhão, o povo do Brasil possa se orgulhar muito e viver uma política diferente, fazendo a diferença na vida das pessoas. Muito obrigado e boa noite a todos. Boa noite, deputado.